A provocação do Gabigol, ingratidão, vai casar com a irmã do Neymar, já tá esperando o Nenê, segundo o Canhão falou, entendeu? É o seguinte, quer ver o que ele fez? Vamos mostrar agora o Thiago Soares? Ela fez uma tatuagem, não tá dando pra ver aí, não tem olho do gizinho. Cadê a tatuagem? Na perna, né? Ah, na coxa. Na da Libertadores. Ele tatuou na coxa uma Libertadores da América. Ô Mané, ô Mané, o Santos tem três, Mané. Ah, mas tudo bem, mas não é porque... O Santos tem três e jogando contra time grande mesmo, não é essas molezas que vocês pegaram aí, não. Só passaram pela Meleque no apito. O Santos ganhou de Boca Juniors, Penharol, entendeu? Duas vezes no Penharol. Mas ele não tá fazendo isso provocando o Santos, ele tá só mostrando que ele foi campeão da Libertadores. Não, ele não tá provocando não, Maria Bor. Primeiro que ele sempre fazia isso, sempre fazia isso. Não, mas o Santos, que o forjou, nasceu em São Bernardo, na minha São Bernardo. Não, não acho que... Vamos parar com isso, pô. Só porque tem um Libertadores. O Santos tem dois mundiais, três Libertadores. Se ele fizesse um gol e o Flamengo ganhasse de 1x0, você ia dizer que ele era ingrato, que ele não tinha que fazer o gol. É isso, que ele tinha que fazer um contra. Provocação, é? Há uma provocação? Alguém ali? Não, é isso que eu tô tentando entender, assim. Por que ele teria esse motivo? A torcida tava falando alguma coisa pra ele. Por que ele teria esse motivo? Ele foi bater o escanteio. A torcida tava falando alguma coisa pra ele. Devem ter falado o que que ele... Ingratidão, xingando alguma coisa. Ele só levantou... Ou será que tavam zoando por causa do 2x3x0 quando tava nesse momento aí? Ele quis mostrar assim, quem é campeão da Libertadores aqui. Ingratidão zero do rapaz. O Santos que vendeu barato. Até o Flamengo trouxe da Inter de Milão, não foi do Santos. O Santos deu o compor do Henrique. O nome do moleque, xingando ele, alguma coisa. Deve ter sido xingado. Não dá pra falar aqui ao torcedor santista. O torcedor santista tem gratidão pros seus ídolos, pô. Vocês que foram boleiros. O Diego Ribas. Pô, esses caras marcaram uma época lá. Elano. Esses caras marcaram uma época no Santos, pô. Esse futebol que o Santos joga hoje com o Sampaoli, essa época de Elano e companhia, era dessa forma, Renato. Ganso. Ganso. Tá louco. Mas me corrija se eu tô errada. Vocês que jogaram futebol e tal, vocês não têm mania de andar levantando assim a bermuda? Não, não, não. Mas hoje em dia a galera... Pra ver que ele tava fazendo isso. Eles andam meio assim, ó. Vou tentar fazer. Me corrija. Não, mas vai mais no meio aqui, por favor. Aí eles ficam levantando assim. Aí prende no elástico assim. É, no elástico. Vai ver que ele tava fazendo isso. A gente usa elástica. Sei lá o que que era, porque eu olhei por baixo. Prende na sua. É só boca de sino tua aí. Vai ver que ele tava só fazendo isso, gente.